Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 8 de junho. O presidente Michel Temer editou uma medida provisória que reforça as sanções que vão poder ser adotadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Vamos então começar agora com o repórter João Pedro Neto, que está ao vivo lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. João Pedro, bom dia. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, essa medida provisória assinada ontem pelo presidente Michel Temer, ela dá instrumentos mais efetivos ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários, como você falou, instrumentos mais efetivos e mais segurança jurídica na supervisão e aplicação de penalidades em processos administrativos nesses órgãos por infrações cometidas no sistema financeiro e no mercado de capitais, por exemplo. Com isso, as infrações agora cometidas no sistema financeiro, infrações penalizadas pelo Banco Central, podem chegar, podem ser passíveis de multa de até 2 bilhões de reais. Já no caso do mercado de capitais, a multa aplicada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, poderá chegar a 500 milhões de reais. Essa medida provisória, ela também cria a figura do acordo de leniência nos processos administrativos conduzidos pelo Banco Central. Esses acordos de leniência, eles poderão ser firmados entre a instituição, o Banco Central e pessoas físicas ou jurídicas que colaborem com a apuração de irregularidades e de infrações. Essa medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, havia sido assinada na noite de ontem pelo presidente Michel Temer e como medida provisória tem um efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para virar lei. Bom, Leandro, mudando agora de assunto, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ele lembrou que há um ano, um ano atrás, ele adotava uma medida importante e que ajudou a salvar centenas de vidas no país. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer em junho do ano passado, que determinou que a Força Aérea Brasileira disponibilize uma aeronave justamente para fazer o transporte de órgãos para doação. Nesse período, Leandro, os aviões da Força Aérea Brasileira, nesse período de um ano, os aviões da Força Aérea Brasileira realizaram o transporte de 275 órgãos. E agora, então, vamos conhecer a história de uma dessas vidas que foram salvas graças ao transporte de órgãos para transplante realizado pelos aviões da Força Aérea Brasileira. Vamos ver na reportagem. As lembranças de uma vida com restrições depois que uma bactéria chegou ao coração ainda estão frescas na memória da pequena Ana Júlia. Minha mãe não deixava eu correr porque o médico falava que ela pode morrer a qualquer momento. Mas isso é a história que ficou para trás. Às vésperas de completar 10 anos de idade, Ana Júlia também comemora o primeiro ano com um novo coração. O órgão que bate no peito da menina de Lusiânia, cidade goiana do entorno do Distrito Federal, veio de Minas Gerais, num voo da Força Aérea Brasileira. Transporte que só foi possível depois que o presidente Michel Temer assinou o decreto há exatamente um ano, determinando que uma aeronave da FAB fique sempre à disposição para realizar o transporte de órgãos doados. A mãe de Ana Júlia conta que o avião chegou na hora certa. Quando não tinha esse avião, os órgãos se perdiam. E muitas crianças que precisavam de um transplante não conseguiam e chegavam a falecer. Em um ano, a Força Aérea Brasileira já transportou 275 órgãos para doação, em quase mil horas de voo pelo país. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho do ano passado, apenas cinco órgãos haviam sido transportados pelos aviões militares. No mesmo período de 2017, esse número subiu para 86, um aumento de 1.600%. Os órgãos mais transportados pela FAB neste ano foram fígado, coração e rim. Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina são os estados de onde saíram a maior quantidade de órgãos. Por outro lado, São Paulo, Pernambuco e o Distrito Federal são os destinos mais frequentes. Ana Júlia diz que agradece todos os dias pela Vida Nova. Agradeço a Deus por ter me dado esse coração. Agradeço aos pais da Maria Eduarda. A Receita Federal abre hoje consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, que contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será no dia 16 de junho. Você pode fazer a consulta na página da Receita Federal. É fácil. Vá na opção IRPF 2017, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Na nova página, procure a opção Consulta a Restituição. Clique, preencha o formulário com CPF, ano da declaração, data de nascimento e o código de segurança que será solicitado. Uma mensagem com a situação da declaração será exibida na sequência. Outra opção é o Receita Fone, no número 146. É possível usar também aplicativos para dispositivos móveis como Android e iOS. E com a liberação do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda e das contas inativas do FGTS, para os nascidos em setembro, outubro e novembro, que começa neste sábado, a expectativa é que cerca de 14 bilhões de reais sejam injetados na economia em junho. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.